Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing no canal. Dessa vez queria mostrar pra vocês esse pacote que eu comprei no eBay. Do eBay eu mandei pro Chipito, chegou aqui no Brasil via Chipito. Então eu tenho jogos aqui de PSP, pra dar uma atualização aí na coleção. E eu queria mostrar agora pra vocês, tá? Quem tiver curiosidade, eu não fui taxado nesse pacote, tá? É um pacote relativamente... Não é pequeno, mas também não é grande, também não é médio. Tá mais pra pequeno, né? Facilitei a vida de vocês, né? Então assim, eu acho que tá mais pra pequeno esse pacote, tá? Então eu não fui taxado. Me dei mal aqui, ó. Peguei minha faquinha do Batman, me dei mal. Vamos lá. Tá aqui com cuidado, né? Pra não pegar do outro lado e não pegar nenhum jogo, né? Imagino. Então eu comprei todos num lote, só no eBay. Eu fui vencedor do leilão. Não lembro exato quanto eu paguei, não, agora. Nossa, deu branco. Vamos lá. Então, só jogos de PSP. Então, Monster Hunter Freedom Unit. No princípio, os jogos são completos. Tá? Então vamos ver aqui, vamos ver como é que é o manual. Pô, coloridão no Monster Hunter, ó. Bonitaço. Metal Gear Solid, Portable Ops, The Some Greatest Hits. Completo, também. Disgaia, Afternoon of Darkness. Opa, esse aqui é o MD, veio até solto. Beleza. Completo. Esse ainda tem algo aqui atrás. Que eu não faço a mínima ideia do que que seja. Então vai ficar. Tá? Manual. Disgaia. Preto e branco, esse aqui. São sete jogos, tá? De PSP. Esse jogo aqui, realmente, porra, muito afim. Muito afim em ter minha coleção. The Third Birthday. É, pra quem conhece aí, ela tem uma ligação com a história da Eve, do The Parasite Eve, de Playstation 1. E esse aqui é um jogo, assim, de ação, meio em terceira pessoa. Cara, muito bom esse jogo aqui. Então. Completo, colorido, manual. Então, cara, quem gosta de Parasite Eve e tem PSP, vale a pena procurar esse jogo aqui. Porque realmente tem uma ligação direta lá com o jogo. Metal Gear Solid Peace Walker. Até então era um exclusivo de PSP. E aí, hoje não, né? Hoje já foi lançada a coletânea em Playstation 3. Diversas outras plataformas que trouxeram esse jogo aqui. Coloridão também. Bonito aqui, já é de lado, manual. Bem bacana. Então, esses dois aqui, né? Rapidinho, deixa eu dar uma pausa. Pô, são classes que, assim, que eu precisava ter na coleção de PSP, né? Já que eu resolvi colecionar a PSP também. Esse aqui, principalmente, né? Como eu comentei agora, ele era oriundo só do PSP. Era exclusivo na época. Então, precisava ter uma coleção. Kenkabunch Badass Rumble. Esse aqui, cara, quando eu fui comprar e eu vi que tava no mesmo lote, eu fui procurar sobre o que era esse jogo. E por incrível que pareça, é um jogo de briga, assim, de rua. Você é um universitário que faz uma viagem. E aí vai brigando na rua, etc. E é um jogo assim, aqueles jogos, jogos tipo, trash, mas que são consagradíssimos. Então, eu acabei descobrindo que esse jogo é um jogo consagradíssimo. Eu não sabia. Então, eu consegui no mesmo lote também. Legal. Quem tiver curiosidade, tem bastante vídeo aí no YouTube pra ver desse cara. Deixei cair aqui o fome. Desculpa. Vietful Joe, Red Rot Humble. Tá, isso eu também vi uns vídeos, mas como já tem um tempo, agora eu não tô recordado como é que era. Eu acho que, posso tá enganado agora, mas ele faz tipo assim, uns papéis, como se ele fosse um dublê. Aí você tem que realizar algumas cenas de filme. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui, porque eu não sei se eu tô viajando, mas... É, gente, pode ser que eu esteja viajando, mas eu tava achando que fosse ele. E o último jogo, o outro também que tava, porra, esperando pra ter minha coleção, clássico. É, Persona 3 Portable, né? É um port do jogo de Playstation 2, Persona 3, para o PSP, tá? E dizem que com modificações de jogabilidade, etc, tá? Então, tava muito na pilha, né? Cara, como eu consegui lote aí, que vários jogos eu tava querendo, eu resolvi dar o lance e eu acabei ganhando o leilão. E-B, E-B é um mundo, E-B realmente é... Então, galera, eu vou tentar aqui tirar com cuidado essa caixa, pra não derrubar o 3PA. Pra mostrar aí os sete jogos, um do lado e do outro pra vocês. Então, aqui... Vamos ver, eu vou olhar aqui pra câmera, ver se eu consigo focalizar bem os sete, né? Esse aqui vai ficar meio fora. O desgaia. E não, são oito, não são sete não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito jogos, gente. Corrigindo a informação aí, não são sete não, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Mais oito jogos pra minha coleção de PSP. Me digam aí o que vocês acharam desses jogos. Se alguém conhecer mais a fundo qualquer um deles, por favor, também comente. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço! E aí